Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil Nas grandes capitais brasileiras, a preocupação com a Amazônia parece distante. A situação na maior floresta tropical do mundo é vista como uma questão-chave nas eleições brasileiras e tem um papel fundamental em um mundo que precisa conter a emergência climática. Mas o desmatamento e os incêndios ficaram em segundo plano em uma campanha acirrada. E muitos brasileiros têm preocupações maiores, além daquelas que acontecem a milhares de quilômetros de distância. Infelizmente, as pessoas que eu converso, que eu tenho convívio, isso parece tão longe e tão sem importância. Então, o pensamento mais individualista do aqui e agora, tá bom pra mim, então tá tudo bem. Eu acho que falta ainda muita conscientização, muita, muita. Eu acho que é meio que uma... o brasileiro até pensa na Amazônia, mas é mais uma questão nacionalista do que natural, no sentido de importância da natureza. É mais uma questão de limites e territórios, sabe, aquele negócio de é meu porque tá dentro do meu território, do que assim, ela é importante pra mim, pra minha saúde e pro mundo, entendeu? O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, dedicou a quinta-feira para percorrer cidades da Baixada Fluminense e parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em São João do Meriti, os seguranças tiveram muito trabalho. Bolsonaro estava acompanhado de Cláudio Castro, governador reeleito do Rio, deputados, lideranças políticas locais e religiosos. Bolsonaro fez um comício onde aproveitou para criticar o PT. No próximo domingo, mais do que eleger um presidente da república, estaremos escolhendo o futuro da nossa nação. Se queremos uma nação de paz, tranquilidade, ordem e progresso, ou voltarmos para as velhas práticas de corrupção que nós bem conhecemos por parte do PT. Alguns brancos dizem que não vão voltar em mim porque eu falo palavrão. De vez em quando eu falo palavrãozinho, mas não sou um ladrão. Há três dias do segundo turno das eleições presidenciais, Minas Gerais está no foco das campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do atual Jair Bolsonaro. Desde 1989, nenhum candidato garantiu o Palácio do Planalto sem vencer no Estado, segundo o maior colégio eleitoral brasileiro, com 215 milhões de habitantes. Com apenas 26 anos, o mineiro de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, foi eleito o deputado federal mais votado do país, com 1,47 milhão de votos. O jovem ultraconservador, que prega sobre política nas igrejas e nas redes sociais, é um dos principais apoiadores de Bolsonaro no Estado, onde o atual presidente conseguiu 43,6% dos votos no primeiro turno, atrás de Lula, com 48,3%. Nós estamos virando esse trem, sim ou não? Sim! Aborto, sim ou não? Não! Eu botei no Nicolas porque eu apoio muito as ideias dele, eu acredito que ele defende os valores, ele defende a família, defende a pátria, e veio para apoiar nós jovens, para mostrar esse lado também, que os jovens também apoiam a direita. Eu acho que o Nicolas tem muito potencial, inclusive potencial de ser presidente do Brasil. Pelo lado do ex-presidente Lula, Célia Chacriaba, também eleita deputada federal por Minas, faz palanque ao lado do petista. A ativista indígena tem na emergência climática sua principal pauta. Mas nós, povos indígenas, que sabemos o que é luta e resistência há mais de 522 anos, a Célia é uma potência, pela idade dela. Anteriormente, ela já falou na ONU, já lutou pelos direitos também dos povos indígenas, dos povos que precisam ser vistos e precisam de lugar de fala. E ela veio não só para acrescentar, ela veio para revolucionar. Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno no próximo domingo. As urnas eletrônicas começaram a ser distribuídas para as zonas eleitorais. O transporte começou nesta quinta e termina nesta sexta-feira. No sábado, os mesários preparam as instituições de ensino para o dia da votação. Nesta quinta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o ministro Alexandre de Moraes, agradeceu aos eleitores que votaram no primeiro turno e encorajou que todos votem às urnas no segundo turno, que ocorre no próximo domingo. O ministro também agradeceu às prefeituras das 27 capitais, após todas confirmarem a gratuidade do transporte público no segundo turno. No primeiro turno, somente 12 capitais tiveram passe livre e a taxa de abstenção ficou em 20,89%, o equivalente a 32,7 milhões de eleitores. Os iranianos continuam se manifestando. Muitos saíram às ruas em todo o país pela segunda noite consecutiva para protestar contra a morte de manifestantes, na repressão contra as mobilizações pelo caso da jovem Maz Amini. Desde a morte desta cordeira aniana de 22 anos, há seis semanas, os protestos, liderados principalmente por mulheres, não perderam a força. Maz Amini morreu em 16 de setembro, três dias depois de ser presa pela Polícia da Moralidade, por supostamente violar o Código de Vestimenta imposto às mulheres. A onda de protestos é alimentada pela indignação com o número de pessoas mortas pelas forças policiais, que não conseguem acabar com os protestos. Segundo o relator especial da ONU sobre os direitos humanos no Irã, Javahid Heman, são pelo menos 250 vítimas desde meados de setembro. Na quinta-feira, ele denunciou a brutalidade do regime iraniano e pediu a criação de um mecanismo internacional de investigação. Nas profundezas no estômago das tartarugas nas praias, o plástico está em todo o Mediterrâneo, o mar mais poluído do mundo. E mesmo que as operações de limpeza se multipliquem, apenas uma redução drástica de resíduos pode parar a catástrofe. Em Mônaco, uma equipe científica internacional descobriu um verdadeiro lixão subaquático com mais de dois quilômetros de profundidade, que inclui sacos, copos e até um iogurte de uma marca francesa que desapareceu há 20 anos. O principal destino turístico do mundo e com cerca de 25% do tráfego marítimo internacional, o Mediterrâneo tem uma atividade humana muito intensa. Entre 5 e 10% do plástico mundial é encontrado neste mar, que chega perto de um nível de saturação. Algumas iniciativas para o recolhimento recebem apoio científico, como o navio Ecopol, que aluga os serviços para governos locais. Em áreas altamente poluídas, este catamarã pode tratar até mil metros cúbicos de água por hora, capturando resíduos e hidrocarbonetos com um filtro. É que o litoral corso, com esse tipo de acción, é o mais próximo do Mediterrâneo. J'ai naviguado em Croacia, em Grécia, em Baleares, em Sicile, em Sardaigne. Todas as iles mediterrâneas são extremamente poluídas. E zero acción é entrepris por essas regiões. A Corso é sem dúvida a primeira iles mediterrâneas que entrepreende esse tipo de acción de colete e de neto. O plástico é prejudicial com o material no qual se fixam outros contaminantes, como hidrocarbonetos, mas também por causa das próprias substâncias químicas. Quando se degradam, o resultado são micro- ou nanoplásticos, menores que um milésimo de milímetro. Uma vez no ecossistema, não podem mais ser recuperados. Diante da estimativa de que 80% do plástico no mar seja proveniente dos continentes, ambientalistas e cientistas fazem campanha pela gestão de resíduos em terra, que é mais eficiente e menos dispendioso do que fazer o recolhimento posterior no mar. Nas margens do Mediterrâneo, porém, não existe uma gestão homogênea dos resíduos. Nos países mais pobres, lixões a céu aberto ainda são a norma. Em uma nova reviravolta na extensa saga jurídica, o Ministério Público Espanhol retirou todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar e os demais réus no julgamento das supostas irregularidades cometidas em sua transferência para o Barça em 2013. Estima o Ministério Fiscal que não há o mais leve indício de nenhum dos dois delitos que sejam por os que o Ministério Fiscal acusava até o momento. E é por isso que se interessa a livre absolução de todos os acusados. Inicialmente, foram solicitados dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros para o astro, que agora atua no Paris Saint-Germain. A mudança veio na reta final de um extenso processo que começou há sete anos, quando o D.I.S., fundo que detinha parte dos direitos do jogador, quando ele era um promissor atacante do Santos, alegou ter se sentido enganado durante a polêmica operação. Mas a promotoria considerou que as alegações não se baseavam em provas. Além de Neymar e seus pais, dois ex-presidentes do Barcelona e um ex-técnico do Santos eram julgados neste processo, que deveria ter terminado na segunda-feira. A supermodelo brasileira Gisele Bündchen e a estrela da Liga de Futebol americano Tom Brady estão se divorciando, pondo fim a um casamento de 13 anos. A informação foi confirmada por eles após semanas de especulação na imprensa. A revista People e o site TMZ.com disseram que Brady e Bündchen chegaram a um acordo e os papéis do divórcio vão ser apresentados na Flórida ainda nesta sexta-feira. Os rumores de uma separação se multiplicaram depois do anúncio do retorno de Brady às competições, após sua aposentadoria em fevereiro. A decisão teria causado tensões no casal. Os dois informaram que a separação acontece de forma amigável e pediram que a privacidade da família seja respeitada. Gisele disse que terminar um casamento nunca é fácil, mas os dois se distanciaram. A Uber Model agradeceu pelo período em que estiveram juntos e destacou que a prioridade seguem sendo os dois filhos do casal, Benjamin e Vivian, de 12 e 9 anos de idade, respectivamente. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros critérios de série para o Brasil. Senta, pula! Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O presidente Vladimir Putin disse durante a sessão plenária do Valdai Clubs nesta quinta-feira que a próxima década vai ser muito perigosa. O clube de discussão Valdai é um grupo de reflexão com sede em Moscou que está intimamente associado ao chefe de Estado russo. No discurso, Putin também acusou o Ocidente de tentar dominar o mundo. De acordo com Putin, a guerra na Ucrânia é apenas uma parte das mudanças tectônicas de toda a ordem mundial. Ele enfatizou ainda que as potências ocidentais pretendem apagar a Rússia do mapa. A Rússia não põe o envio às elitas do Západo. A Rússia simplesmente afeta o seu direito de existência e de liberdade de desenvolvimento. E, por isso, nós mesmos não queremos se tornar um novo como um gigimônico. A Rússia não propõe mudar a unipolaridade, duas-polaridade, três-polaridade e tudo mais. A dominação do Západo, a dominação do Vestão, do Sul ou do Sul, isso é inespero para um novo tupico. Putin destacou no pronunciamento que o momento é, até certo ponto, revolucionário, acrescentando que o histórico domínio do Ocidente nos assuntos mundiais está chegando ao fim. A seleção australiana de futebol criticou o Catar. Esta foi a primeira manifestação de um time classificado para a Copa do Mundo de 2022, questionando abertamente o país anfitrião pela falta de respeito aos direitos humanos nos preparativos para a competição. Em um vídeo, acompanhado por uma declaração da Federação Australiana de Futebol, questionando o sofrimento dos trabalhadores migrantes e suas famílias, 16 jogadores explicaram a posição adotada. A publicação também solicitou que o Emirado mostre mais tolerância com relações entre pessoas do mesmo sexo, atualmente ilegais no Catar. Os capitães de seleções europeias como Inglaterra, França e Alemanha vão usar braçadeiras com as cores do arco-íris e a mensagem One Love, um amor em português, durante a Copa do Mundo como parte de uma campanha LGBT-antidiscriminação. A chegada maciça de trabalhadores estrangeiros permitiu ao Catar preparar as infraestruturas necessárias para um dos maiores eventos esportivos do mundo. Foram necessárias novas estradas, um novo aeroporto, uma rede ferroviária sob medida e sete novos estádios. De acordo com a Anistia Internacional, trabalhadores migrantes de Bangladesh, Nepal e Índia recebiam salários baixíssimos e trabalhavam em condições muito precárias. O Catar também é acusado de minimizar o número de mortes e acidentes de trabalho. O zagueiro espanhol Pablo Mari, emprestado pelo Arsenal ao italiano Monza, foi um dos feridos em um ataque com faca em um mercado dentro de um shopping center na região de Milão. A informação foi divulgada por meios de comunicação italianos, que confirmaram uma morte e outros três feridos. As reportagens atribuíram o ataque a um homem com possíveis problemas psiquiátricos, que foi detido. O Carrefour da comuna de Assago confirmou que a vítima que veio a óbito era um funcionário da empresa. Autoridades locais informaram que o jovem empregado infelizmente perdeu a vida como resultado dos ferimentos. Segundo os primeiros elementos da investigação, o autor da agressão em tratamento para depressão pegou uma faca em uma prateleira e atacou as pessoas que encontrou pelo caminho. De acordo com uma fonte do Monza, Mari, campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro pelo Flamengo em 2019, está hospitalizado e consciente. No Twitter, a equipe carioca lamentou o ocorrido e desejou sua pronta recuperação. Após meses de uma série de idas e vindas, Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, assumiu o controle da rede social Twitter nesta quinta-feira. De acordo com a imprensa especializada americana, o homem mais rico do planeta demitiu o diretor executivo da companhia, Paragagrawal, e outros dois autos executivos. Musk assumiu o controle da companhia depois de concluir a compra da empresa por 44 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 233 bilhões de reais. Mais cedo, Musk defendeu a aquisição do Twitter. O empresário afirmou que é importante para o futuro da civilização ter uma praça pública online onde uma ampla variedade de opiniões possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência. O Twitter e Musk assinaram um contrato no final de abril para o milionário assumir o controle da rede. Mas então, unilateralmente, o magnata quis abandonar o acordo em julho. O empresário bombardeou o Twitter com críticas antes e depois da assinatura do acordo, acusando a rede de censurar usuários e de não lutar o suficiente contra os spams e contas falsas. Uma surpresa incrível. Cientistas da NASA que estudam Marte conseguiram escutar o impacto de um meteorito no planeta vermelho. O impacto causou abalos de magnitude 4 na superfície marciana, detectados graças à sonda InSight e seu sismômetro, que pousou em Marte há quase quatro anos e estava a cerca de 3.500 quilômetros do local. Mas a origem do tremor marciano só foi confirmada quando a espaçonave conhecida como Orbitador de Reconhecimento de Marte tirou fotos da cratera recém-formada menos de 24 horas depois. A imagem impressionante mostra blocos de gelo que foram projetados na superfície e uma cratera com cerca de 150 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade. Os pesquisadores estimam que o meteorito devia ter cerca de 12 metros. Na Terra, teria se desintegrado na atmosfera. A retirada de civis da região de Kherson, no sul da Ucrânia, organizada por forças de ocupação russas, foi concluída em meio a uma contra-ofensiva ucraniana. Sergei Akcionov, líder da Crimeia, afirmou que o trabalho de organizar a partida dos moradores para a margem esquerda do rio de Dnieper e para regiões seguras na Rússia foi finalizado. As autoridades russas de ocupação nesta região do sul da Ucrânia estimularam a população a atravessar o rio antes do avanço das forças ucranianas. A Ucrânia considera essas transferências de população como deportações. Na quarta, um funcionário responsável pela ocupação de Kherson afirmou que pelo menos 70 mil moradores conseguiram sair de casa na área em menos de uma semana. O comando militar ucraniano indicou nesta sexta que a evacuação do território ainda está em curso. A Champs-Élysées é um famoso cartão postal de Paris. Uma avenida que fica ainda mais mágica com a chegada do Natal. Mas este ano, a guerra na Ucrânia vai ter um efeito direto na iluminação da via por causa da crise energética desencadeada pelo conflito. Em meio ao cenário de escassez de energia na Europa, os fabricantes de itens de decoração natalinos precisam se reinventar com a ajuda das prefeituras do país. Uma inovação que promete atrair as crianças é uma baleia coletora de garrafas plásticas. A máquina permite recuperar o material de forma granulada, que mais tarde, com a ajuda de impressoras 3D, se transforma em decoração. Outra aposta é um temporizador, que liga e desliga as luzes sem a necessidade de um operador. A sobriedade energética é um desafio que na França vive o ritmo do espírito natalino. Um desafio de união para manter a magia das celebrações do nascimento do menino Jesus. O órgão nuclear da ONU anunciou nesta quinta-feira que vai realizar uma verificação independente em dois sítios nucleares ucranianos a pedido de Kiev, que nega acusações russas de ter escondido provas da fabricação de uma bomba suja. Na sede das Nações Unidas, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, afirmou que as inspeções devem ocorrer ainda esta semana. A agência reiterou que havia inspecionado um dos dois locais há um mês, destacando que não foi encontrada a atividade nuclear não declarada. Horas antes de Grossi vir a público, o presidente russo Vladimir Putin pediu uma missão em campo o quanto antes para evitar que Kiev ocultasse provas. Durante o dia, o governo russo também solicitou ao Conselho de Segurança da ONU que investigue o suposto desenvolvimento de armas biológicas americanas na Ucrânia. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores de Moscou. Desde o início da ofensiva na Ucrânia, em fevereiro, a Rússia acusa os Estados Unidos de financiarem um programa de armas biológicas na ex-república soviética, dizendo ter encontrado provas em laboratórios ucranianos. Washington e Kiev negam as denúncias. Mais de 30 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra no sul das Filipinas devido às fortes chuvas causadas pela aproximação de uma tempestade tropical. O porta-voz e chefe da Defesa Civil da ilha de Mindanao afirmou que 16 corpos foram encontrados na cidade de Datu Odinsinsuat, 10 em Datu Blasinsuat e 5 na cidade de Upe. Equipes de emergência e unidades militares ainda patrulham outras áreas onde ocorreram inundações e deslizamentos. As chuvas fortes começaram na noite de quinta-feira nesta região, comandada por um alto governo muçulmano depois de décadas de rebelião separatista armada. A tempestade desencadeou inundações repentinas, que varreram árvores, rochas e lama durante a noite em comunidades, principalmente rurais, ao redor de Cotabato, uma cidade de 300 mil pessoas na ilha de Mindanao. A Agência Meteorológica de Manila indicou que esses eventos foram em grande parte causados pela tempestade tropical Náugay, localizada mais a nordeste e que deve atingir o arquipélago durante o final de semana. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa Ministério da Defesa 22 anos integrando forças pelo Brasil Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias Tris 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2